Agora que porra é essa aqui, acho que você vai fazer um outro... Vou deixar tudo aqui certinho, ó. Ou melhor deixar assim? Ah, faz isso aí. Dá pra ver assim, né? Pode ser, faz assim. Ou eu deixei assim? Véi, vem aqui, vem aqui. Rafa, vem aqui. Desfaça, encosta aqui no cantinho. E olha pra lá, pra frente. Porco! Porquinho! Ele tá ali embaixo, a gente tá preso. Eu vou acabar com o seu filmé. Eu vou lá, eu tô vendo aqui debaixo, ó. Eu vou lá. Um de cada lado, ó. Olha a merda. Vá, lá, tô filmando, lá. Embaixo tem um creep, vai. Morreu. Não! Tá porra. Tá saindo aqui agora. Ai, caralho! E aí, caralho! Ai, caralho! E aí, 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 caralho! Quer descer mais aqui? E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! Daqui. Ai, caralho! Ta se pôndo só ou não? Não tô vendo pándo só! Não, não. O quanto não? Ope, metei a méda! É, tô complicando aqui agora. Oi! Sube aí pra lájuda. Aqui complicou um pouquinho, oi Oblast Pô, ficou legal Ficou mais bonitinho Tá, essas pôs não são certinhas não Pra cá, ó Termina aqui Ixi Vamos tapar Tá, é Tá, vamo ver Não Deixa aqui Uma escada aqui No nível Inferior Passando aqui pela vista, tá ligado? Sim, é isso, tipo A gente coloca a janela aqui Não, peraí Eita porra Essa nuvem tá atrapalhando, gente Deixa eu ver Porra Acabou a pedra Deixa eu tirar a fazenda Peraí, toma Quer pedra? Não, é o cerquinha Ah 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 Passando Porra Não dá pra ver nada assim Tá ficando de noite, velho Já ficou de noite Já ficou de noite Tô sabendo Tô sabendo Inclusive, preciso de luz aqui, viu, Rafa? Vem Aqui, aqui a gente não tem luz nenhuma, quase Apareceu um monja aqui Apareceu um creep aqui, faz de tudo Tô vendo a luz acendendo ali, ó Apareceu no... Downtown É Um olhinho ali, fizeram um olhinho Tá, é isso aqui, eu tenho que... É isso, o nível é aqui, ó É aqui? Vai descer mais um quadrado? Sim Um... É a 4 5 5 6 7 8 Porra Eu vim do caralho Eu vim do caralho Então a nuvem ta foda mesmo A nuvem ta atravessando a casa Lá ta passando a casa fica tudo escuro Ainda vem porra nenhuma Ainda vem porra Em que lugar Porra de marar Puta que parida Precisa de escada também Vamo fazer Um 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 Por que a minha? Você pode ficar em crua? Não O jeito A porra A porra A porra Caralho Eu ia cair aí, véi, eu ia começar a cavar lá de cima, pra cá, pra baixo, eu ia cavar mais um. Caralho. Ai, que pariu. Já vi. Ah, desgrama. Essa nuvem pra atrapalhar aí ainda. Eita, porra, fechou essa porra aí, véi. Fechou aí. Eu tô aberto aqui, véi, que porra. Eu te fudeu. Eu fugi não, eu quebro. Porra, nuvem chata do caralho. Cadê você, ô viado? Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Quer fazer com que eu andasse aqui, que eu ia dar um prédio logo toda, véi? Chega aí. Tá lá. Hã? Tá lá. Fez uma junção, véi. Ficou perfeito não, mas... Depois a gente conserta isso aí. Assim, senão vai dar merda. Puta, que pariu. A escada caiu. Caiu a escada. Pega lá, véi. Ó a neve, véi. Tá nevando, velho. Que legal. Não, essa é chuva, porra. É neve, véi. A neve também. É. De fuder, véi. Não tinha visto neve, não. Ó que legal, a... A cachoeira não fica na neve. Nem a água. Oi? Se você olhar, a neve passa por trás da cachoeira. Tá vendo? Bugão, véi. Bugão. Seria de preocupação, tá, garoto? Seria mal se essa neve acumulasse em cima da porra das pedras, véi. Deve acumular, véi. Acumula, pô. Acumula, pô. Acumula, sim. Ah, quando chove na terra, não faz grama depois de um tempo, aqui deve acumular também. Acabou que nós... Acumula, já vê, já acumula, já vê, acumula, 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 e o Godeio tá acumulando na minha fecha aqui agora. Já tá acumulando, Godeio tá acumulando, é. Massa, essa escada vai ficar toda de neve. Fedei. A casa do papai não é eu aqui. O Interfell. É. Não, não, Interfell não, mas esse aqui tá mais pra... ... pra o outro. Isso aí, esse outro mesmo. O outro. Isso, esse aí. Rapaz, esse negócio aqui é meio perigoso, véi. Meio? Começa a andar, zé. Vou precisar da Cáspedra, véi. Cadê Léo? Vai pra fazer a quadra aqui, ó. Acho que aqui tá bom já, né, véi? Agora... ... ... ... ... ... Só tô nascendo. Quero ver se tem que... Quero ver se eu nascer com... ... ... com neve. Vai ver. Fechou aqui, foi ver. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Por que? Não podendo entrar bicho. Quebra aí, porra. Quebra aí, passa. Rapaz, tenha calma. Eu tenho a solução pra tudo. Ele vai levar a portinha com couro de porco. É claro. Tá chovendo, levando e estão nascendo. Pior que acabou madeira dele. Ele vai ter acabado o porco. Eu vou plantar uma árvore aqui em cima, véi. Plantar uma árvore aqui no meio da casa. Acho que aqui não vai fazer a dispensa, né? Ai, caralho. Vai ser bicho aí. É, vai ser bicho, pô. Nasceu? Se plantar uma árvore ali no meio, vai ser bicho, macho. Tá legal, tá levando. Tá agora. Opa! Zumbi. Foi isso aí? Onde? Eu ouvi o barulho de zumbi aqui. Creep ali, ó. É, véi, a gente tá no limite aqui, né? É, véi, a gente tá no limite aqui, né?